Enquanto muitos ainda aguardam pela versão 8.0 do Android Oreo, a Google já liberou a versão 8.1 em estágio beta e vocês vão conferir aqui as primeiras novidades. Mas antes, aproveite para se inscrever aqui no canal, se você ainda não faz parte, marque o sininho para receber notificações, cheque de joinha aí abaixo e comente sobre o que você está achando do Android Oreo. Confira agora as novidades da versão 8.1 com o TudoCelular. A primeira mudança na versão 8.1 está na animação de carregamento do Android. Agora temos o nome da Google, que ele junta e forma o logo da empresa. Na versão anterior, tínhamos aqueles pontos coloridos que formavam o nome da Google. E agora na versão 8.1, finalmente temos o easter egg correto do Android Oreo, esse biscoito com o desenho do robozinho. No entanto, quando você toca e segura, você ainda acessa aquela animação estranha do polvo que vimos na beta do 8.0, que também esteve presente na versão final do 8.0 e também está aqui na versão beta do 8.1. O Pixel 2 veio com o novo widget de calendário, que também estará disponível para a geração anterior da linha Pixel e também para os smartphones da linha Nexus. Quando você toca e segura, você pode acessar os eventos da agenda e também as informações sobre o trânsito. Agora na versão 8.1, quando você acessa os seus aplicativos, você consegue ver o papel de parede no fundo. A transparência é bem suave, mas é uma mudança bem interessante. E essa mudança também está presente nos atalhos do Android. Quando você puxa, você consegue ver o widget do calendário no fundo. Você consegue ver o nome da semana e também a data, mesmo com essa transparência bem suave. E para aqueles que não gostam desse tema claro do Android, você pode agora ter um tema escuro quando você altera o papel de parede aqui no Android 8.1. Você só precisa escolher uma imagem que for do preto, assim os atalhos do Android e também a gaveta dos aplicativos vão ficar com fundo preto. O mesmo acontece para as pastas e também quando você toca e segura, que aparece esse menu de interação. No entanto, o menu de configuração do Android ainda continua com fundo claro. No Android 8.1, a barra de navegação fica transparente quando você está na tela inicial. Quando você entra em algum aplicativo, ela fica na cor preta. E agora, ela fica na cor branca quando você acessa a tela de configuração do Android. Diferente da versão 8.0, que ela ficava preta, igual como fica quando você abre um aplicativo. E por falar em barra de navegação, agora na versão 8.1 do Oreo, quando você toca nos botões, eles ficam mais em destaque. E depois de um tempo, eles ficam de forma mais suave na barra de navegação. Tanto quando a barra está na cor preta, como também quando a barra está na cor branca. Agora, quando você acessa apps e notificações, você encontra os cinco últimos apps que você usou. Assim, fica mais fácil de você limpar algum dado ou então alterar as permissões daquele aplicativo. Agora, os gestos e o controle do Android ficam na opção Sistema. Quando você entra, é a segunda opção que você encontra. Aqui no caso, o Pixel 2 XL, você pode tocar duas vezes na tela quando ela está bloqueada. Assim, ele mostra as suas notificações ou você desliza o seu dedo no leitor biométrico para descer a gaveta de notificações. E por fim, duas novidades, que é o menu de energia. Agora que você toca e segura no botão de ligar e desligar, aparece esse menu no canto para você desligar ou reiniciar o seu Android. Outra coisa que mudou também na versão 8.1 é essa animação quando você reinicia o seu aparelho. E essa foi a primeira beta do Android 8.1, lembrando que a versão final só vai sair lá para dezembro e até lá a Google vai liberar mais algumas betas e o TudoCelular vai conferir para ver as próximas novidades. Enquanto isso, aproveite para conferir a matéria completa sobre o Android Oreo 8.1 lá no site do TudoCelular. Está o link aí na descrição do vídeo. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, assim você não perderá os vídeos sobre as próximas atualizações beta do 8.1. Aqui foi Francisco Lucena para o TudoCelular e até a próxima!